Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao nosso curso de sinalização de trânsito. Essa é a nossa aula 36, oitava aula do módulo sinalização de trânsito. Ok? Vamos lá? Nessa aula nós vamos falar sobre o significado das placas de advertência. Tudo bem? Vamos lá então. Nessa primeira fileira de placas, nós temos somente curvas. Começando pela placa A1A, que significa curva acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada à direita. Curvas acentuadas são curvas fechadas, curvas de pequeno raio, curvas perigosas. A2A significa curva à esquerda. A2B significa curva à direita. Se significa somente curvas, não fala nada sobre o fato de ser acentuada ou não, são curvas abertas, curvas de grande raio, curvas não tão perigosas. Ok? A3A significa pista sinuosa à esquerda. A3B, pista sinuosa à direita. Duas dúvidas. A primeira dúvida que surge é, por que essas placas são consideradas pista sinuosa? Pista sinuosa é quando a gente tem uma sucessão de três ou mais curvas. Ok? Três ou mais curvas sucessivamente. Aí a gente chama de pista sinuosa. Está legal? Outra dúvida que o pessoal costuma ter em relação ao lado, já que são tantas curvas por um lado e para o outro, como é que eu vou saber se a primeira é para a esquerda ou para a direita? Claro que visualmente, você observando a placa, você consegue definir isso também. Mas, para dirimir qualquer dúvida, para tirar qualquer dúvida, observem que termina com a letra A. A codificação da placa termina com A. E sempre, sempre não. Quando as placas vierem em casalzinho, assim, conforme foi explicado na aula anterior. É um casalzinho de placas, que um aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Terminou com a letra A, ou A minúsculo, ela está indicando alguma coisa para a esquerda. Terminou com a letra B, ela está indicando alguma coisa para a direita. Ok? Direita B, esquerda A. Não se esqueçam disso. Então, são muitas curvas, difícil de entender? Tudo bem. Pista sinuosa, terminou com A, esquerda. Terminou com B, direita. A mesma regra é aplicada para qualquer uma das demais. A1A, esquerda B, direita A, esquerda B, direita. Ok? Lembrando que essa regrinha do A e o B só servem para casalzinho de placas. Se tiver 3, 4, 5 na sequência, aí não funciona não. Ok? A4A significa curva acentuada em S, à esquerda. Claro, né? Terminou com A, à esquerda. Curva em S são duas curvas sucessivas. Curvas acentuadas, porque são curvas fechadas, perigosas, de pequeno raio. A4B significa curva acentuada em S, à direita. Claro, Bzinho, direita. São duas curvas. Curva em S, duas curvas acentuadas, porque são curvas perigosas. A5A, curva em S, à esquerda. A5B, curva em S, à direita. Observem que disse curva em S, são duas curvas sucessivas, mas não falou nada sobre o fato de ser íngreme ou não, curva acentuada ou não. Então, são curvas abertas, não tão perigosas. Ok? Então, se tiverem dúvida, voltem aí, tá? Pegando o significado de cada uma delas. Passar rapidamente com vocês, ó. Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, curva à esquerda, curva à direita, pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita, curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, curva em S à esquerda, curva em S à direita. Na segunda fileira de placas aqui, nós temos as placas que representam as interseções. Interseções são junções de vias, ponto onde duas ou mais vias se encontram no mesmo nível. Ok? Na A6A, nós temos aí cruzamento de vias, é o significado dela. A7A, via lateral à esquerda. A7B, via lateral à direita. A8, interseção em T. A9, bifurcação em Y. A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. A10B, entroncamento oblíquo à direita. A11A, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. A12, interseção em círculo. A13A, confluência à esquerda. A13B, confluência à direita. Então, aqui, nós fechamos a sucessão de placas que falam sobre interseções. Ok? Continuando, então. Na placa A14, nós temos o significado semáforo à frente. Na placa A15, parada obrigatória à frente. O que difere essa placa da placa de reglamentação é que na parada da reglamentação você é obrigado a imobilizar o veículo no momento da placa. Essa aqui não. Essa aqui apenas se alerta que à frente, possivelmente, ocorrerá uma parada para o seu veículo. Ok? Parada obrigatória à frente. A16 significa bonde, ou seja, você está sendo advertido que adiante existe uma linha de bonde que cruzará a via de circulação. A17, pista irregular. A18, saliência ou lombada. O pessoal costuma chamar de quebra-mola, mas o significado adequado é saliência ou lombada. Ok? A19, depressão. A20, A20, decida ou declive, desculpa, declive acentuado, que é uma descida íngreme, uma descida forte. A20, B, aclive acentuado, é uma subida íngreme, uma subida muito forte. A21, A, estreitamento de pista ao centro. A21, B, estreitamento de pista à esquerda. Observem que aqui o B, já não fez referência à direita. Por quê? Porque nós temos uma sequência de A, B, C, D e E. Lembram que eu falei que a regrinha só vale quando for A e B? A e B? Pois é. Então, retornando aqui. A21A, estreitamento de pista ao centro. A21B, estreitamento de pista à esquerda. A21C, estreitamento de pista à direita. A21D, alargamento de pista à esquerda. A21E, alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. A23, ponte móvel. Por que existe uma ponte móvel? O pessoal tem dúvida em relação a isso. Ponte móvel, ela se ergue para permitir a passagem de embarcações. Ok? A24, obras. Observem que ela tem a cor diferenciada. É uma cor laranja. A sinalização de obras, ela tem mesmo a cor laranja. A25, mão dupla adiante. Quer dizer que você está em uma via de mão única, daqui a pouco a via vai tornar-se mão dupla. A26A, nós temos sentido único. A26B, sentido duplo. Ok? A27, área com desmoronamento. A28, pista escorregadia. A29, projeção de cascalho. A30, A, trânsito de ciclistas. A30B, passagem sinalizada de ciclistas. A30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. A31, trânsito de tratores ou maquinário agrícola. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. A32, desculpa, A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. A34, crianças. A35, animais. A36, animais selvagens. A37, altura limitada. A38, largura limitada. A39, significa passagem de nível sem barreira. O que é uma passagem de nível? É um cruzamento com linha férrea, ou um cruzamento rodoferroviário. Sem barreira, que obviamente não tem cancela ou nenhuma barreira, impedindo ou obstruindo a entrada do condutor. Portanto, ele já sabe que é uma passagem de nível sem barreira. Mesmo assim, ele deve parar e observar com atenção. A40, passagem de nível com barreira. A41, cruz de Santo André. A placa cruz de Santo André, adverte o condutor da existência de um cruzamento com linha férrea em nível, ou chamado cruzamento rodoferroviário. Então, essas três placas aqui, que eu estou circulando aqui para vocês, todas as três chamam atenção a respeito de cruzamento com linha férrea. A39, passagem de nível sem barreira. A40, passagem de nível com barreira. E a41, cruz de Santo André, que alerta sobre uma passagem de nível. A42A, início de pista dupla. Observe que aqui a gente tem o início de um canteiro. Início de pista dupla. E na A42B, nós temos o fim da pista dupla. O canteiro aqui está terminando. O canteiro central. A A42C, nós temos pista dividida. Apesar de ter um canteiro central começando, a gente não chama de início de pista dupla, porque aqui o trânsito de um lado e do outro, ele segue no mesmo sentido. Observem as setinhas apontando. Ok? Enquanto no caso daqui, a gente tem o trânsito pelo lado direito indo e pelo lado esquerdo vindo. Então, aqui, início de pista dupla. E aqui na A42C, pista dividida. Não confundam isso. A A43, aeroporto. Não é uma placa indicativa. Ela não tem a finalidade de te indicar que ali nas proximidades é o aeroporto. Não. Ela apenas é uma placa te alertando sobre a hipótese de aviões voando em baixa altura. para você não assustar. A A44, vento lateral. A A45, rua sem saída. Sinceramente, nunca vi essa aqui cair na prova, o significado dela. Será por quê? A A46, peso bruto total limitado. A A47, peso limitado por eixo. E A48, comprimento limitado. com isso, nós vimos o significado das placas de advertência. Na próxima aula, a gente vai voltar falando sobre o significado das placas de identificação. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau.